E aí, Zeakerhead, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Pizente e eu tô aqui com a Karen Keiko pra falar sobre esse modelo. Air Force One Shadow. Com a palavra, Karen. O Air Force One Shadow foi lançado no dia 3 de outubro de 2019. Feito por mulheres e exclusivamente para nós, ele traz no design inspirações em histórias de mulheres que fazem a diferença nas suas comunidades. A professora de dança Asa Mohamed, junto com a treinadora de basquete Sally Namani e a boxeadora Dulce Orihuela tiveram suas histórias traduzidas em arte nesse sneaker. Além dessa colorway com verde, azul, vermelho e rosa, também tem essas combinações de cores com tons pastéis e essas monocromáticas. De couro por fora, o design brinca com peças em camadas. Repara nessa sobreposição no calcanhar e nesse painel verde extra costurado em cima da entressola e da lateral do sneaker. O interior é acolchoado, dando o maior conforto. O sushi, que é o logo da Nike, aparece duplicado na parte de fora do tênis e uma vez na de dentro, além de estar registrado na língua. Na língua também aparecem o Air e o Nike. O cadarço é branco e arredondado. Diferente do Air Force tradicional, o shadow é bem mais leve. Um dos motivos para isso acontecer é esse solado escavado. A caixa é preta, com o logo no centro da tampa, e ela tem esse detalhe em baixo relevo, dizendo que o tênis foi lançado originalmente em 1982. Pra mim, ele é true to size, já que eu calço 38 e estou usando esse, que é 38 mesmo. O tênis foi lançado pelo valor de R$ 499,99. Um clássico desconstruído, reconstruído, feito de mulheres para outras mulheres. Esse pisante passou no meu teste do pisante. Essas foram as curiosidades do Air Force One Shadow. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é Karen Keiko, com um V no lugar do A, e o Karen é com M. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de bico dar o like e de se inscrever aqui no canal do pisante para acompanhar todas as novidades. Obrigada pelo convite, pisante. Eu sou a Karen Keiko e até o próximo vídeo. Valeu!